Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marley, gente, é o seguinte, hoje iremos falar de uma marca aqui no Brasil que foi menosprezada por muito tempo, eu falo pra vocês que nem eu dou tanta atenção assim pra essa marca, né, porque eu tenho minhas críticas pontuais, eu acho que a empresa ainda não se arrumou, consertou os seus erros internos assim, de todo caso, mas com os números que eu vou apresentar pra vocês hoje, já nos mostra que essa empresa, ela deu uma leve calibrada ali e já teve um resultado muito interessante, é uma empresa que veio de promoções, atrás de promoções, promoção sim, né, aqueles bônus, vira e mexe, vemos as empresas aqui no Brasil dando esses bônus, né, pra você comprar e tudo mais, e com toda essa estratégia que ela fez, ela teve um número de emplacamento muito interessante, e eu vou trazer pra vocês, e será que agora essa marca tá mirando a Shinerai, meus amigos? Vou mostrar pra vocês hoje, beleza? Se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, peço pra que você se inscreva, ativa o sininho, tá, porque o YouTube tá de brincadeira, às vezes ele tira o sininho da galera, e também deixa o seu like aqui embaixo, porque é o like que é o termômetro pra saber se vocês estão gostando do vídeo ou não. Lembrando que se você precisar de um seguro também com o Retor Santana aqui na descrição, dou o link direto do WhatsApp dele, lembrando, ó, chamo ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então bora! Pois bem, meus amigos, eu tava aqui, né, vendo os e-mails aqui do canal, né, pra quem não sabe, hoje o Garage Notícias, ele é uma empresa, então eu tenho que vasculhar tudo, eu faço muita coisa sozinho, já terceirizei uma boa parte do que eu tenho que fazer aqui no canal, mas algumas coisas eu ainda faço sozinho, beleza? E eu tava aqui respondendo alguns e-mails e percebi que eu deixei passar o e-mail da própria JTZ, no qual eles falaram os números de mercado, né? E olha só pra você ver que interessante, mercado, emplacamento da Suzuki Hauju cresce 50% em julho, eu fui conferir, tá bom? Vou mostrar pra vocês depois aqui os números de emplacamento, e meus amigos, e é real isso daqui, a Hauju, no panorama geral, ela cresceu 50% dos seus emplacamentos, tá bom? Pra nós, né, pelo menos pra aqueles que tem o mesmo perfil que eu, que quer ver o mercado mais dinâmico, com mais disponibilidade pra escolha, né? Pra gente não ficar refém de uma marca só. Eu sei que a Hauju, em alguns lugares, ela não chega de uma forma muito efetiva, né? Mas, ainda assim, 50% é uma alta muito grande, meus amigos. E aqui eles dizem mais, né, que o número de motocicletas da Hauju, em Black House, no mês de julho, cresceu 51%. Isso aqui é um crescimento, querendo ou não, é um crescimento insano, meus amigos. 51% de um mês pro outro, no panorama geral de uma empresa, é muita coisa. Tem gente que menospreza um número desse, mas isso aqui quer dizer uma logística muito grande, quer dizer uma mobilização muito intensa. Então, 51% da Hauju de um mês pro outro é muita coisa sim, tá bom? E o percentual é bem acima do registrado no mercado de motos, em geral, no mês, que ficou em 27%. Ou seja, esse, apesar de todas as altas que temos aqui no mercado brasileiro, principalmente com a Hauju, Hauju, principalmente com as marcas alternativas, né? Hauju, pelo que eu percebi, é a única marca até agora que não teve um aumento expressivo dos players que já estavam aqui no Brasil, né? Lembrando que a JTZ, com suas marcas, tem mais de 120 concessionários, 130 concessionários em todo o Brasil. Hauju, ainda é um número de concessionários que é baixo, né? Pelo tanto de tempo que a JTZ já opera no mercado brasileiro, é um número baixo, mas ainda assim é um número expressivo, né? E no acumulado de janeiro a junho, Hauju também registra um crescimento de 22% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, de um mês pro outro, um crescimento de 51% e de janeiro até agora, 22%, tá bom? Segundo esse e-mail, é o maior valor mensal de emplacamento registrado pela marca desde o seu lançamento no Brasil em 2017. E aqui eles dizem mais que dos 7 modelos comercializados atualmente, o mais replacado foi a Street DK150, responsável por quase 30% total de vendas. Na sequência, vem também a Street DR160 e DK160 também. E aqui tem mais o que a diretora, eu acho que foi a Fernanda Toledo, que disse que o sinal que eles estão fazendo um bom trabalho. E aqui ela diz mais, abre aspas, A gente vinha crescendo neste patamar até a pandemia da Covid-19 em 2020, quando todos tivemos que aprender a ser resilientes e nos adaptarmos às restrições. Acho que isso daqui nada mais é do que um discurso, né? Meio que pra justificar a queda que teve esses tempos atrás, eu não tô falando que não foi isso que aconteceu, mas é uma fala meio que padrão de todos os diretores, que eles falam mesmo, né? Eles têm que dar um parecer. É um crescimento muito bom, mas eu acho que, contudo, dava pra ter feito isso anteriormente, né? Eu acho que tinha como eles, sabe, ter se programado melhor, acredito eu, tá? Isso é uma opinião minha, tá bom? E a moto que mais está vendendo é justamente a DK150. Eu já falei pra vocês que eu tenho amigos próximos aqui que não tem a 150, mas tem a 160. E eles só elogiam, rasgam elogios nessa moto, tá? Tem muita gente que gosta mesmo da linha Haujoo por essa peculiaridade de não quebrar tão facilmente. É lógico que a moto também quebra, né? Dependendo do uso intenso, se não tiver a devida manutenção, o devido cuidado, ela quebra normal, como qualquer outra marca aqui no Brasil. Mas a Haujoo, por estar em mais de 130 lojas, né? Ponto de vendas, acredito, eu acho que na última vez que eu vi, os números davam um pouco mais de 130 lojas no Brasil todo, né? Então, é uma marca que tem ali o seu alcance bem elevado, né? E a gente pode ver que a Haujoo, ela está tendo um crescimento muito interessante. E ela também teve uma promoção bônus, né? Que deram esses últimos tempos na linha da Haujoo, né? Eu acho que isso cooperou também pra que acontecesse essa alta nos emplacamentos. E puxando aqui no acumulado, né? Da Fena Brava, a gente pode ver que a Haujoo, ela ainda está no acumulado geral, na quinta posição, porque a Motu e a Shinerai estão vindo muito forte, meus amigos. Estão vindo muito forte. A gente pode ver que de um mês pro outro, por mais que as marcas estejam aumentando seus emplacamentos, um crescimento de 50%, mas a Haujoo já estava vindo ruim das pernas em todos os meses de lá pra cá. Então, isso mais ou menos é uma correção, né? Quem acompanha aqui o canal, sabe que eu já vinha trazendo pra vocês que a Haujoo, teve um mês que ela chegou a bater sétima, oitava posição, né? A Haujoo, ela estava vindo com um número bem baixo de emplacamentos. Eu acho que eles devem ter arrumado ali alguma questão logística que fez a empresa voltar ao patamar normal. Esse crescimento de 51% é um crescimento bom, é um crescimento legal, mas a Haujoo, ela já vinha tendo alguns problemas. Eu acho que agora com essa calibrada que deu no mercado, né? Essa correção na logística da empresa cooperou também pra que os números subissem nos emplacamentos. Então é isso, meus amigos. Mais uma empresa aqui no Brasil tendo recorde de emplacamentos. Lógico que a procura por moto tá muito grande, né? Tem muita gente indo para o delivery, tem muita gente que está indo pro delivery justamente pra fazer uma renda extra ou então mototáxi. Eu falo por mim, tá, meus amigos? Eu tive que abandonar o delivery, pra vocês terem uma ideia, porque aqui na minha cidade a concorrência tá tanta que o iFood não está deixando novos entregadores entrarem no aplicativo pra fazer entrega. Olha só pra vocês verem como que tá complicado, né? E também aqui a galera tá indo muito pro mercado livre, muito fazendo entrega particulares como frete, porque é o que tá valendo a pena. Muita gente não tá indo mais pro CLT. Eu falo pra vocês aqui, no caso aqui da minha cidade, de 39 mil habitantes, não tem emprego pra todo mundo. Então tá todo mundo indo pras motos, mas eu não sei. Eu nunca vi uma circulação de moto tão grande na minha cidade, no qual eu estou vendo agora, tá? Inclusive, eu tô pra trazer um vídeo no futuro, né? Não essa semana, pode ser na semana que vem, falando mais sobre esses números de moto e por que que está aumentando. Porque a gente pode ver aqui o poder de compra, por mais que muitas pessoas achem que não, o poder de compra tá diminuindo e a galera tá indo pras motos como uma forma também, além de trabalho, uma forma de escape pra economizar mais dinheiro, beleza? Tamo junto, meus amigos. Beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo. E é nóis, lembrando que seguro é concorretor Santana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!